O que é 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 o Nego, Chicago não aguenta Ei, Júlio César, vê se não vai ao Senado Já sabem que o teu plano para controlar os estados Ei, Lampião, dá no pé, desapareça Pois eles vão à feira exibindo a cabeça Ei, Al Capone, vê se te orienta Assim, dessa maneira Nego, Chicago não aguenta Cuidado aí, Al Capone, menina Ei, 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 Ei Ei, 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 Ei Já sabem do teu furo, meu nego, no imposto de renda Ei, Alcavone, vê se te orienta Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta Ei, Jimi Hendrix, abandona o palco agora Faça como fez Sinatra, compra o carro e vai embora Ei, Jesus Cristo, o melhor que você faz Deixa o pai de lado, foge pra morrer em paz Ei, Alcavone, vê se te orienta Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta Eu sou astrólogo, eu sou astrólogo Vocês precisam acreditar em mim Eu sou astrólogo, eu sou astrólogo E conheço a história do princípio ao fim